Rio, um novo documento reforça a suspeita da Polícia Federal de que a Argeplan, empresa do coronel João Batista de Lima Filho, intermediava pagamentos ilícitos ao presidente Michel Temer, na década de 90. O documento foi anexado no inquérito dos portos, que investiga se Temer favoreceu empresas do setor portuário na edição de uma medida provisória, em troca de propina. A informação é do site G1. Segundo a Polícia Federal, o documento incluído agora é um complemento de outra planilha, sobre irregularidades no Porto de Santos, que foi arquivado em 2011 pelo ministro Marco Aurélio Melo, do STF. O documento traz uma tabela com parcerias realizadas e a realizar, que indica pagamentos a MT, Mãe Lima. Esse complemento de informações também estende a compreensão das informações da primeira planilha que é apresentada a inquérito 3.105, pois indica que os pagamentos apresentados nas planilhas para MT, Mãe Lima teriam como destino inicial a empresa Argeplan. Os investigadores suspeitam que MT seja Michel Temer, Mãe, Marcelo Azevedo, ex-presidente da Codesp que administra o Porto de Santos, e Lima, o coronel Lima, amigo de Temer. O documento traz ainda a inscrição Todas as participações foram concedidas sem nenhum tipo de investimento por parte da Argeplan, além do cumprimento total das exigências políticas, o que, segundo a PF reforça o entendimento que a Argeplan funcionaria como intermediária dos pagamentos. No início do mês, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal STF, autorizou a Polícia Federal a continuar investigando o presidente. No despacho, o ministro afirma que há um volume expressivo de providências já tomadas e um conjunto relevante de informações obtidas até agora pela Polícia Federal no âmbito da investigação. Na operação Scala, o delegado Kleber Malta Lopes destacou que a planilha com as iniciais apontavam indícios de pagamento de R$ 340 mil mensais ao presidente Michel Temer, no fim da década de 90. De acordo com o delegado, a planilha indica que MT recebia 50% dos valores referentes aos contratos ICMA e ele tinha um 25% cada. A tabela foi entregue à justiça pela ex-mulher de Azeredo, que estava em processo de divisão de bens e queria comprovar que o marido tinha outras rendas. A investigação foi iniciada a partir das delações de ex-executivos do grupo JF, controlador da JBS. Nas interceptações telefônicas da Operação Pátimos, a Polícia Federal flagrou uma articulação entre o ex-assessor presidencial Rodrigo da Rocha Loures e um executivo da empresa, Rodrimar, Ricardo Mesquita, para a publicação de um decreto presidencial que poderia favorecer a empresa, concessionária de áreas no Porto de Santos. Além de ter captado conversas frequentes entre Mesquita e Rocha Loures, a PF também flagrou um diálogo entre Loures e Temer no dia 4 de maio do ano passado, no qual eles falam sobre o decreto dos portos, que ampliou o período para as empresas explorarem áreas portuárias de 25 para 35 anos, podendo ser prorrogados até 70 anos. Outro personagem desse caso é o coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, amigo de Temer. Em sua delação, o ex-executivo da JF Ricardo Saldi disse que pagou um milhão de reais ao coronel, supostamente a pedido de Temer.